2015 foi um ano de grandes desafios, mas somos fortes, somos maranhenses. Temos um potencial incrível e vontade de avançar. Ano que vem será melhor e você sempre poderá contar comigo. Quero desejar boas festas e um ótimo 2016 para você e toda a sua família. Um futuro a gente cria. Um futuro a gente cria.